Beleza galera, aqui é a Darlene da V8 Mecânica, você está assistindo o nosso canal Plantando Oficina, vou fazer aquele vídeo agora que é respondendo aos inscritos. Então aproveita agora, se inscreva no nosso canal, deixe a sua pergunta que eu venho aqui responder. Fiz um vídeo há um tempo atrás que é, dá para lubrificar o motor de partida? Esse é um vídeo bom, hein galera? O Júnior falou o seguinte, o motor de partida da Miofiorina abre todo ano para lubrificar as buchas. Eu faço isso, pois faço a venda, porta a porta, aí ele trabalha com o carro, hein galera? Porta a porta e desligo várias vezes. Cheguei a pagar para fazer a troca das buchas e quando eu mesmo desmontei, vi que as buchas ainda eram de originais e nunca tinham sido trocadas. Então galera, por que isso aqui acontece, Júnior? Vou te explicar aí, hein? Tem muitas pessoas que acham que o cliente vai na oficina dele uma vez só. Ah, vou fazer esse serviço aqui e daqui a seis meses pode dar defeito de novo, eu vou falar que é outro problema. Tem muita gente que faz dessa forma. Porém, aqui na V8 Mecânica eu tenho o hábito de fazer o seguinte, quase todo serviço que entra para a oficina, eu filmo ele, mostro as peças que são trocadas, mostro antes, mostro depois. E os vídeos aqui estão ficando até longos, são vídeos de 20 minutos, meia hora, justamente para mostrar o passo a passo de como é o funcionamento de algumas peças, alguns defeitos que a gente costuma encontrar e como que fica depois de arrumado. porque a pior situação para o mecânico, eu, por exemplo, eu ia morrer de vergonha de cobrar um serviço da pessoa e não executar. Eu não tenho coragem nunca de fazer isso. Eu acho que isso aí é o cúmulo da picaretagem. Se você pagou para fazer um serviço, você tem que ter um serviço. Se a pessoa não for executar o serviço, é só não cobrar, não tem problema nenhum. Vai fazer outro serviço. Inclusive, aqui na oficina tem alguns serviços que eu chego a recusar. Não é todo o serviço que eu faço. Tem alguns serviços que eu realmente não sei fazer. Por exemplo, eu não sei mexer com um carro híbrido ainda. Por que eu vou pegar um carro híbrido? Entendeu? Tem alguns serviços que eu não sei fazer e tem alguns serviços que não compensam fazer. Por mais que o cliente peça para fazer o serviço, tem alguns serviços que não compensam fazer. São muito demorados e, dependendo do valor que for cobrar, fica inviável para o cliente. Então, o correto é fazer o seguinte. Você levou para o mecânico fazer o serviço, não fez o serviço, nunca mais você aparece na oficina dele. E ponto. Acabou. Esse negócio de ficar, ah, mas que não existe, galera. Pagou para fazer o serviço, não executou, tchau. E seria o ideal você ainda chegar para a pessoa e explicar para ela, olha, aconteceu isso, isso e aquilo. Pode ser uma distração, é uma possibilidade, mas eu queria que é pouco provável. Mas chega para a pessoa e explica para ela, olha, paguei para fazer o serviço. Abri o componente em casa e vi que não foi feito. Então, eu gostaria de ter meu dinheiro de volta, se possível. Ou então, eu também, de qualquer forma, você não vai levar o carro para ela mais. Mas o ideal era a pessoa ter vergonha de fazer isso aí. Não é para fazer esse tipo de coisa, isso não pode acontecer. É a mesma coisa de você precisar fazer uma cirurgia. A pessoa abre a sua barriga. Por exemplo, você tem que fazer a cirurgia no estômago. Te abre a barriga e não faz a cirurgia e te cobra por ela. Poxa, difícil, né, galera? Imagina se você paga alguém para pintar a sua casa, aí você sai para o pedido de pintar a casa, você afasta todos os móveis, chega lá, você já pagou a pessoa e ela não pintou. Complicado, viu? Brasil, né, galera? Não sei se em outros cantos aí do planeta acontece isso também. Mas isso aí é vergonhoso. Não é para acontecer. Mas toda vez que acontecer, chegue para o mecânico, para quem executou o serviço, converse com a pessoa. Se todo mundo fizer isso, eu tenho certeza absoluta que a pessoa vai chegar uma hora que ela vai ficar com vergonha e deve parar. É o ideal, beleza? Porém, a pessoa já tinha que ter vergonha antes de fazer isso aí, né? Paciência. Mas obrigado por assistir nosso vídeo aí, viu, galera? O correto é você pagar para o serviço e o serviço ser executado. E, na minha oficina, pelo menos, eu gosto de filmar todos os serviços. São serviços complexos, são serviços que a gente tem que ter muito cuidado e, às vezes, a pessoa não sabe como o serviço é executado. É bom que ela saiba. Um grande abraço e até mais.